Música Bem amigos da TV do Carro, carros.com Está aqui nas 100 automóveis Você que está procurando um carro novo, semi novo, com garantia e procedência O lugar certo é aqui Olha só que oferta Asta GS completo 2004 Airbag, teto, ABS 4 pneus novos, só 35 mil reais Fielder XLI completo automático 2006 Por apenas 38 mil reais Encontrar também Siana 2009 Completa, vidro de trava elétrica, ar quente Só 27,900 Corrêa 2005 completa Branca, só 20 mil e 200 Lembrando que a SENS fica aqui na Presidente Vargas Número 1010 Quer fazer um bom negócio? Venha para a SENS